Ainda voltando a falar do lixo aí, é como eu falei, todos os lugares são assim, é tudo minuciosamente separado e reciclado, como vocês podem ver, cercada, não fica nada aberto, os contêineres, papel, vidro, orgânico, lixo de restaurante, todos ficam fechados. E esses cartum aí, que são os papelão, é tudo como eu falei pra você, não fica, não entra animal, ninguém mexe, e por toda parte funciona desse jeito aí, é muito organizado. O caminhão chega aqui, simplesmente encosta e vai fazer a coleta nesses tambores aí, nesses contêinerzinhos aí, conforme vocês estão vendo. Posteriormente, eu vou mostrar pra vocês, no próximo que eu vou emendar esse vídeo, o próximo pedaço que vai vir, aonde é feito um tipo de doação. Roupa que você quer doar, calçado, essas coisas, também existe um local apropriado pra isso. Você não pode ficar descartando isso em qualquer lugar, é uma espécie de depósito, que você vai lá, chega lá, deposita roupa, outras coisas, o caminhão vem e leva pra algumas entidades carentes, que mandam pra outros países, onde precisa isso. Depois eu vou mostrar pra vocês, tá bom? É por aí, ó, é muito organizado, hein? Então galera, eu vou emendar aí o vídeo, a parte 2 aí que eu fiz lá do lixo. Ainda falando aí, gente, eu não sei as coisas 100% sobre isso, é um assunto bastante... Como dizer, não é complexo a palavra certa, mas é uma coisa que tem muitas coisas, às vezes, que a gente se aproxima, que a gente não sabe. Mas a respeito do que eu tô falando, é a respeito da parte que eu vejo, que eu vejo do dia a dia. Então como o menino comentou lá no... É que eu estou falando sobre o lixo, coleta de lixo, essas coisas, pra quem tá pegando bonde andando aí. Então como o menino falou lá atrás, e os cachorros de rua, como é que eles vão viver sem o saco de lixo pra rasgar? Que eu falei no vídeo anterior aí, que não tem lixo na rua, não fica saco. É tudo muito bem separado, pet, orgânico, papelão, plástico, lata. É rigorosamente controlado a reciclagem disso. Então, aqui não tem, não existe cachorro de rua. Aqui tem cachorro é como ter um filho. É muito, muito caro, complicado ter um cachorro, você tem que ter vacinas, controle, chipado. E é tudo muito caríssimo pra você ter. Não necessariamente, mas até passaporte eles têm, pra poder ir em viagens. É muito caro ter um cachorro. Você não vai ver cachorro aqui de rua. Você pode ver que vocês não veem cachorro aqui de rua. Não tem cachorro de rua aqui na Suíça. Às vezes muita gente tá falando, Ah, Jair, mas o que eu tenho a ver com isso, rapaz? Eu moro aqui no Brasil, moro aqui no... Outra coisa... Rapaz, isso aí é cultura, meu filho. O dia que alguém perguntar pra você, Ou você for fazer uma prova no Enem, Ou você for fazer uma prova numa faculdade, Ou você prestar um concurso, Ou até mesmo na entrevista de emprego, Que alguém perguntar pra você, Você tem argumento, você não, não. Lá em certo país na Europa, Lá não tem isso, é assim, é assado. Não é só de caminhão que se vive a vida não, viu? Não adianta você saber tocar um caminhão E ser grosso e não saber responder uma pergunta simples De conhecimentos gerais. Então, às vezes, é necessário você saber. Tudo é cultura. Imagina que bonito que você vai conversar com uma pessoa, A pessoa fala, olha, É tal lugar, é assim, Nossa, o cara é estudado, inteligente. Não, não, eu vi nos vídeos aí. Ó, gente, aqui então, Aqui é o depósito que eu falei, Onde as pessoas vêm fazer coleta, ó. Eles vêm doar, por papel, ó. Ali, pra cada cesto daquela ali, ó, Há uma separação específica, ó. Ali a mulher tá separando, é, Garrafas de vidro, pet, tudo. E lá naquela do canto, Se vocês verem lá, é pra roupa, ó. Roupa, calçados, essas maiores ali. Tá meio desconfiado. Ó lá, ó. Pra reciclagem. Então, você pode pegar aí, E por ali. Eu vou lá, vou por as minhas pets. Pra vocês dão uma olhada. Eu vou separar, Já separei aqui. As garrafas pet. Eu vou mostrar ali na frente pra vocês, uma... Vou mostrar aqui uma garrafa de cerveja, ó. Ela é aquelas garrafinhas pequenas, só que ela é plástico, entendeu? Ela foi tentada implantar no Brasil, Mas não aprovaram, não. O brasileiro achou o saco, disse que não dava, Coitado, tal, tal, tal. Não aprovou. Pra estádio, de futebol, essas coisas aí, né? O cara jogar uma garrafa de vidro é um efeito. Jogar uma garrafinha dessa aqui de plástico é outra. Cerveja é boa, viu? Tomei ela tranquila. Vou lá por as minhas pets. Tomei ela. Você deve estar pensando assim, né? Nossa, mas é pequenininho. Não é não, ele é subterrâneo, olha lá, ó. Aquela parte mais branca ali, ó. Ele dá uns mil litros lá pra baixo, lá. Então tem um baita de um tamborzão lá embaixo, lá. Então funciona mais ou menos assim. Outra coisa que eu ia dizer pra vocês é a respeito de rio. Aqui eu não vi rio contaminado, não vi. É incrível, gente. É incrível como eles têm o carinho de preservação da natureza. Você não vê... Os rios que eu vi aqui, a água é simplesmente transparente. Transparente mesmo, entendeu? Então não tem água poluída. Ali, ó. Os contêineres de roupa, sapato. Aqui, ó. Ali você tem... Tá vendo aquela caixinha ali, ó? É pra você pôr o... Moeda... Pra estacionar. Você coloca... Vou mostrar mais ou menos pra vocês... Pra vocês ali rapidinho. Vamos ver se dá tempo. Olha aqui, ó. Então você vai colocando as moedinhas aqui, ó. Ele vai te dando um tempo. Você digita qual estacionamento você tá. E ele vai te dando um tempo. Entendeu? Ó, 15, 15 e tal, tal. Aí você vai colocando ali. Ele vai te dando lá... Meia hora, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Até o tanto que você... De moeda que você colocar ali. Daí sai um ticketzinho aqui, ó. E você pega e põe no teu carro. Beleza? Ó, tá vendo aquela placa vermelhinha lá no poste, ó? Essa aí, ó. É contramão. Você vê? Se é o brasileiro, já entra aqui e vai embora. Mas aqui não pode. Aqui tem câmera. Você é montado. Eita coisa. Cortou o vidro. Fui colocar no suporte aqui. Acabou interrompendo. Mas vamos lá. Vamos emendar. Então o que que acontece? Você não pode desolver de ser leio. Tem que ir lá, ó. E fazer o certo. E todo mundo faz. Por isso que funciona. Como eu falei a respeito de poluição. Os rios aqui são clarinho. Clarinho. Água cristalina. Você não vê poluição em rio. Você não vê peleu jogado em rio. Você não vê sofá jogado em rio. O povo, ele se policia entre si mesmo. Não há aquela coisa de jeitinho. Blá, blá, blá. E blu, blu, blu. Funciona da seguinte forma. Todo mundo é polícia. É fiscalizado. E as punições são caras, altas. Por isso que todo mundo respeita. Entendeu? Porque a punição é muito rigorosa e se paga muito cara. Então não compensa você arriscar pra nada. A respeito do que eu tava falando anteriormente de conhecimento. Isso expande-se da seguinte forma. Quando você vai conversar, tudo. Tudo. O conhecimento, ele é a base de tudo. Você nunca vai se dar mal por saber. Você só tem a ganhar. Às vezes tem umas pessoas aí que falaram. Pô, Júlio, você perdeu o foco do caminhão. Não, calma, gente. Logo a gente volta aí. Mexer com o caminhão. Vai fazer vídeo com o caminhão. Até lá, eu vou falando algumas coisas. Fazendo vídeo. Mostrando o dia a dia, o cotidiano. Isso aí é aprendizado. Você nunca vai, como se diz, perder com isso. Até pra conversar com uma garota. Então você vai conversar com uma menina, com uma gatinha. Vai querer cantar ela. Se você tiver conhecimento, ela vai dizer. Nossa, esse cara aí é inteligente. Pois é. Lá na Suíça funciona assim. Lá não existe poluição nos rios. Os lixos são totalmente separados. Nossa, cara, que legal. Você sabe disso. Eu sei. É porque você adquire conhecimento, cultura. Isso é interessante. Não se prenda apenas a uma coisa. Não adianta você saber fazer uma coisa especificamente só aquilo. E você ficar preso àquele mundo. Você tem que ter conhecimento de tudo. Você tem que adquirir cultura. Ler. Saber de tudo um pouco. Quando você vai conversar com uma pessoa, você sabe um pouco sobre política. Sobre religião. Sobre história. História, geografia, coisas virais. Isso tudo. É cultura. Você nunca vai perder nada por saber. Às vezes a pessoa se limita. Vídeo de caminhão. Vídeo de caminhão. Quero saber sobre caminhão, 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 caminhão. Cara. É bom. Ótimo. Mas você tem que ser culto. Se você souber outras culturas, outras línguas, outros estudos, você nunca vai se dar mal na vida não. Aprendizado é bom demais. Você saber ler, escrever, aprender coisas diferentes na vida. E ter coisas interessantes para poder falar com alguém, argumentar, conversar. E você vai se dar bem em qualquer ambiente. Isso aí eu acho que todo mundo já sabe que não ocupa espaço. Mas não limite a sua mente apenas a uma coisa na sua vida. Expanda. O seu cérebro ele é muito, muito capacitado para aprender coisas grandiosas. Não se empreenda a um mundo pequenininho. A um saber mínimo. Solte a sua mente, sua imaginação, sua sabedoria, fome de conhecimento. Isso é interessante você saber. Amanhã e depois quando alguém vai perguntar. Às vezes eu também já cheguei pensando. Mas o que eu tenho a ver com o vídeo lá da Europa, com o vídeo lá dos Estados Unidos, vídeo lá da Suíça. Eu nunca vou para lá mesmo. Se é tudo palhaçada, balela. Cara, as bocas abertas lá falando, bababá, bababá. Eu aqui me fudendo. Ô gente, mas peraí, pô. Peraí. Você tá aí desse jeito, talvez. Porque você não abre a sua cabeça. Às vezes você abrindo a sua cabeça, as oportunidades vão aparecer. Se o seu patrão, alguém enxergar que você tem um pouco de conhecimento. E você é uma pessoa que tem... Fome de saber, fome de conhecer. Você vai se dar bem, hein? Às vezes, normalmente a maioria pensa dessa forma, certo? O que eu tenho a ver lá com a Europa, com Suíça, rapaz? Eu lá quero saber de porcaria de Europa, de Suíça. Quero saber daqui, do meu bairro. Daqui onde é que eu moro. Da vila. Aqui da vila do Carrapato. Aqui do Morro da Formiga. Quero saber coisa daqui. Sim, muito bem. Parabéns pra você. Só que, às vezes, você sabendo coisas de outro país, culturas e ensinamento, você pode levar isso pra sua vila, pro seu povo, pro seu conhecimento. Até pra dentro da sua própria casa. Você pode ter um conhecimento e passar isso pra sua casa. Dizer, ó gente, vamos reciclar, vamos fazer a nossa parte. Entendeu? É aquela velha, blá, 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 blá. Fazer minha parte. Mas faça a sua parte. Que com certeza você vai passar conhecimentos pra outras pessoas, pra futura geração. Por que que esse país aqui, essas crianças daqui, esse povo daqui, que aqui é uma diversidade muito grande de cultura e de países. Claro que tem as coisas erradas também. Não vou dizer que não tem. Provavelmente tem. E às vezes a gente enxerga. Só que por que que tudo é assim? Porque existe o princípio da educação base. Você saber, você saber, você saber o teu conhecimento, você conseguir distinguir o que é o bom pra sua humanidade, pra sua saúde, pra sua casa, pra sua vida. A vida nos ensina diversas coisas. Então, esse é um princípio que você pode levar às vezes pra sua vila, pro seu bairro, pra sua comunidade. Às vezes muitas coisas, até pra própria empresa que você vai trabalhar. Tudo isso funciona. Uma pessoa que tem cultura e é inteligente, ela se destaca entre os demais. Isso eu garanto pra você. Não se limite a sua cabeça a fazer uma manobra de caminhão, ou a fazer uma viagem longa, ou você a simplesmente saber tocar um caminho eletrônico mais complexo. Sua mente é muito mais capacitada pra isso. Então, toda pessoa que se destaca de forma inteligente, ela sempre vai ter uma porta mais aberta. Sempre vai ter um coringa da manga, vai se destacar entre os companheiros, vai se destacar entre a classe, vai se destacar... Esses grandes líderes sindicais, líderes mundiais como Gandhi, até Hitler, Napoleão, Davi, Salomão... Vários líderes do mundo que já passaram... É tudo pessoas que têm cultura, conhecimento, inteligência. Pessoas que abriram sua capacidade de raciocínio, de pensar. E ter a supremacia sobre os outros. Por ser uma pessoa com uma inteligência maior, com uma... É... Ó, o cara fez uma cacadinha ali, hein? Tava indo pra faixa de live pra... Tá vendo como eu falei que tem ele que faz coisa errada também? Carrinha... Aquela faixa é só pra quem vira. Ele pegou aí... Se jogou pra cá depois. Tá. Então, o que eu digo? A pessoa que tem conhecimento, ela sempre vai se destacar entre os demais. Repetindo isso várias vezes pra que frise. Não se limite. Não se limite. De asas à imaginação, à cabeça, à cultura. Isso eu tô falando por causa dos vídeos aí que tem uns comentando. É, o que eu tenho a ver isso com o vídeo aí da Suíça, da Europa, dos Estados Unidos... Da onde quer que seja. São pessoas que vivem num mundo fechado. Mediocrimente e fechado. Infelizmente. Por isso trazem dentro da sua cabeça esse jeito de ficar fechado. Ele acaba se prendendo ao seu mundo e nunca vai se destacar e nunca vai melhorar porque é uma pessoa que tem... Falar o popular mesmo é tapadão, entendeu? O tal do tapadão. O cara não se destaca em ninguém. Você vai falar com ele, o cara não sabe nem conversar direito. Porque ele não sabe nem da onde vem o açúcar. Não sabe nem da onde vem o sal. Não sabe nem aonde que é a Europa, aonde que é a América. Entendeu? O cara confunde Suíça com Suécia. Por quê? Porque ele não lê, não tem cultura, não expande. Amanhã depois ele vai fazer um teste. Ou o patrão dele, ou qualquer coisa, chama ele pra uma entrevista, alguma coisa. O cara só sabe carregar pedra. O patrão fala, não serve pra mais nada, só serve pra carregar pedra. É massa de manobra. A cultura, a política, você tem que estar sempre acompanhando o seu país. Aqui é um país, no nosso país, o Brasil, nosso mesmo. É meu país. Com muito orgulho. É rico em diversidade de tudo que é tipo de coisa. É um dos países mais lindos e mais belos do mundo. Só que o que acontece? Tem um monte de gente cagando em cima dele, né, cara? Tem um monte de gente cagando em cima dele. E o que acontece? O outro, em vez de apontar e não deixar o cara cagar, ele vai lá e caga em cima também. Daí fica desse jeito que tá. Uma merda. Com o perdão da palavra, né? Agora, é roubadeira, é impunidade. Isso não precisa de ninguém falar. Todo mundo enxerga isso aí, gente. Não é denegrir, não é falar mal de país, não é falar mal de ninguém. É uma coisa viva, que você vê aí todo dia, no dia a dia. Aí você vem pra esse país aqui. Tá certo, é um país apagado, é um país cinzento, é um país que, digamos, que tem uma cultura diferente. Mas é uma questão de você se acostumar. Não é uma questão de você se acostumar. Tem a diversão, tem o lado bom, tem balada, tem festa, tem tudo que é tipo de coisa. É uma questão de você se adaptar aos costumes locais pra você poder viver. Agora, é uma diferença muito grande de cultura do Brasil com qualquer outro país aqui da Europa. Tem uma diferença cultural muito grande. Isso não deixa nosso país pra trás, não deixa o Brasil pra trás, porque nosso país é rico. O problema é que é muito desperdício, muita roubalheira e blá, 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 blá. Que eu não vou ficar falando, senão daqui a pouco estão dizendo que eu tô falando mal do Brasil. E não é isso, é verdade. Apenas eu estou fazendo uma mera comparação insignificante de uma coisa com a outra. E o que eu vejo é que isso aí, você não vê lixo, você não vê rio poluído, você não vê roubalheira de pessoas te assaltando, morte, crime. É difícil. Galera, só resumir um pouquinho esse vídeo pra encerrar e peço licença pra vocês e ao mesmo tempo peço desculpa de estar nesse bate-papo aí com vocês, procurando integrar um pouco, conversar um pouquinho de cada coisa. Eu não sou o dono da razão, tenho as minhas opiniões próprias e tudo o que eu falo é opinião minha, é conversa minha, não é uma coisa generalizada. Então, muitas coisas eu posso estar errado no que eu falo, não é uma coisa que são concreta do que eu falo. Eu tô me referindo ao estilo de vida, cultura, essas coisas que eu falo. Isso aí é uma opinião minha, é uma visão minha. Cada um tem sua opinião, cada um tem a sua forma de divergir, de discordar de muitas coisas. Então, isso não é uma síntese a ser discutida por isso. Por quê? Porque eu sou apenas um ser humano como qualquer outro, como qualquer outro que apenas tem uma visão de algumas coisas. E é um bate-papo informal, contando um pouquinho, conversando, pra encher linguiça, fazer vídeo pra encher linguiça aí no canal. E passar um pouquinho, mas nunca se feche, deixa sua cabeça aberta, aprenda, cultura é sempre bom demais, seja ela da onde quer que venha. Aí você, alguém vai, qualquer coisa vai perguntar pra você, onde é que é a Índia, o que você faz lá. Você sabe, você se destaca entre os demais. Tudo onde você for conversar, alguém sabe um pouco, alguém te ensina, alguém te recebe o que você tá falando. A mesma coisa que alguém tá te ensinando, você pode passar isso pra alguém. culturalmente falando, tem essa diferença muito grande sobre a preservação da natureza, o lixo, a separação, essas coisas aí que a gente tá vendo ultimamente, que eu tô mostrando nos vídeos. Não tenho conhecimento profundo sobre o assunto, é apenas comentários que eu estou falando sobre uma visão parcial por cima de algumas coisas que eu enxergo. De longe, não é minuciosamente estudada ou pesquisada. Então são coisas que muito, assim, específicas que eu vejo no ar. Agora, é uma diferença grande, é, essa cultura do povo, a punição, a fiscalização, essas coisas. Valeu, galera, obrigado aí, cabeça aberta, desculpa aí, peço perdão, peço licença pra vocês, pra expor minhas ideias. Ninguém é obrigado a ouvir o que eu falei ou assimilar qualquer coisa do que eu falo. É apenas uma informação. Então, peço desculpa se alguém interpreta mal ou se alguém se sente, sei lá, desconfortável com esse tipo de conversa. Mas é, é bom. Tudo que a gente sabe é bom aprender um pouquinho e passar pros outros. Valeu, galerinha, um abraço. Chegar ali na casa do Pedro ali. Pedro é fô. É Peter. E vamos tomar um café. Valeu, galera, um abraço, tudo de bom, bom dia.